Antes de começar esse vídeo, inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe também aqui o seu joinha. O peróxido de hidrogênio, mais conhecido mundialmente como água oxigenada volume 10, tem muitas propriedades e benefícios que podem ser usados em nossa casa de maneira moderada. É muito importante considerar que este tipo de produto não pode ser usado em grandes quantidades, posto que pode ser instável e inclusive tóxico. Em casa, o uso da água oxigenada pode ser muito útil e variado. Esse tipo de produto também é utilizado industrialmente para produtos de belezas relacionado com o cabelo. Mas é super importante informar que todas as dicas que estaremos passando para você será na utilização da água oxigenada volume 10. Levando em conta que a água oxigenada tem propriedades desinfetantes, branqueadoras e antissépticas, estes são alguns dos usos que podemos aplicar para aproveitar bem os seus benefícios. Água oxigenada, um eficiente branqueador de roupas. Como uma alternativa ao branqueador, a água oxigenada por ser utilizada para branquear a roupa branca adicionando uma xícara da solução na roupa que estiver de molho. A mancha sairá instantaneamente. Tratar fungos nos pés com água oxigenada. Para os frequentes problemas de fungos nos pés e unhas, é recomendado utilizar a água oxigenada. Para seu uso, recomenda-se colocar nos pés de molho alguns minutos pela noite e depois secá-los bem. A propriedade antisséptica da água oxigenada auxilia na eliminação desses tipos de organismo. A água oxigenada é um dos enxaguantes bucais mais efetivos, econômicos e pouco conhecido. É ideal para a limpeza bucal, mas não deve ser ingerida de modo algum, pois pode causar graves irritações internas. Além de limpar e desinfetar a boca, é ideal para tratar inflamações na gengiva. Água oxigenada ajuda em cicatrizações. Ao usar a água oxigenada sobre feridas, pode-se obter um efeito antisséptico e cicatrizante bastante efetivo. Uma maneira de manter as escovas de dentes de sua casa livre de bactérias, fungos e outros germes é limpá-la com uma solução de água oxigenada. Adicione metade da água oxigenada com a mesma quantidade de água. Coloque em um recipiente junto com as escovas. Aguarde alguns minutos, enxague bem. A água oxigenada é um grande aliado para desaparecer as manchas na pele. Utilizá-la constantemente pode dar resultados em algumas semanas. Para isso, recomenda-se preparar uma mistura de 50 por 50 de água oxigenada com água comum. Aplicar sobre a mancha usando o algodão, evitando fazer a aplicação próxima dos olhos, porque pode causar muita irritação. Ela é ideal para limpar as axilas e branqueá-las das manchas que vão provocando os desodorantes. Além disso, também ajuda a combater o mau cheiro. A água oxigenada também pode te ajudar a se livrar daquelas rachaduras nos pés. Pés bastante ressecados. Basta você fazer uma mistura de água com água oxigenada e colocar os pés dentro por até 10 minutos. Em seguida, lavar com água abundante, passando aquele hidratante que você já tem costume aí na sua casa. E aí, gostou da dica? Então deixa aqui o seu joinha e inscreva-se no nosso canal.